Você acompanha agora conosco aqui histórias de superação e curiosidades também pelo olhar do Jonathan Santos, esse amigo muito querido. É o quadro Fala Rio Preto. E aí E aí Eu tive a oportunidade de encontrar um ladrão dentro de casa com um cachorro que a gente tinha o ponto de vista de ser um cão de guarda, que ele teria que olhar a residência. E através disso as coisas foram fluindo, eu conheci um profissional, comecei a treinar cães. Eu queria saber de você, qual é a maior lição que você aprendeu em todo esse tempo cuidando dos animais? Pode achar de lágrima ou não? Eu acredito que o amor, o carinho, o que mal que um cachorro faz? A gente tem inúmeros casos, cachorro que cura depressão, cachorro que salvou a vida de pessoas. Sempre os companheirinhos que a gente adota ele ali na rua e não tem amor que cabe dentro do coração um cachorro desse. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo de falar sobre isso. Percebo que você se emociona porque para você é mais que uma profissão. Em todos os sentidos, desde companhia, desde a profissão, desde resolver os casos mais absurdos que seriam cães, inclusive que estavam sendo, estariam indo para o sacrifício por ser agressivo. Então a gente tem históricos, as partes mais bonitas de treinar um cachorro para levar uma aliança para uma noiva em um casamento. Então a gente tem história aqui que não acaba mais em relação ao cachorro. Eu sou suspeito de falar, eu acordo com o cachorro, o cachorro dorme comigo, eu treino o cachorro beijando o cachorro. Duda, essa semana nós comemoramos o Dia Mundial dos Animais de Rua. Você que lida com os animais todos os dias, fala para a gente da importância de não abandonar e valorizar os animais de rua. Poxa, eu não vejo diferença de um para o outro. Todos eles vão passar o amor, vão passar o carinho, tudo o que uma pessoa precisa, o companheirismo. Não há necessidade, às vezes, da pessoa fazer um investimento muito alto para ter um cachorro, sendo que, poxa, eu posso adotar um. Ele vai me passar o mesmo amor, o mesmo carinho. Inclusive, eu tive uma conversa algumas semanas atrás com um profissional, justamente a respeito disso. Eu falava assim, comprar um cachorro com pedigree, um documento fantástico. Eu falei, poxa, eu tenho um lá em casa que ele não tem pedigree, ele não... Mas olha, é o amor da minha vida. Acorda beijando, dorme, faz a guarda, late até para vir a hora que passa aqui em cima de casa. Ele me completa. Eu não preciso de raças específicas, sendo que tem muito cachorro para ser cuidado, para ser adotado. Você vê as feiras de adoção que a gente vê hoje, você passa a ver animaizinhos lá carentes, que estão necessitando de brincadeira, de carinho, de amor. E quanto ao abandono? Poxa, é uma coisa que não se faz, né? A gente, hoje, quando adquire um cãozinho, a gente tem que pensar em tudo. Por exemplo, vamos falar de alguns motivos, né? Primeiro, hoje a pessoa, ela adquire um cãozinho, a primeira coisa que ela tem que pensar é num profissional. Na educação, investir na educação do cãozinho. Entender que esse cãozinho, ele, ele, a necessidade de ração, ração de qualidade, a necessidade de vacinas. Então, ele tem que ver tudo isso. Agora, principalmente a área comportamental, tem que a gente ver, na maioria dos casos, de abandono. E aí 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 A gente enche o nosso coração aqui de alegria, porque quando a gente fala de pet, eles são tão especiais, né? São da família, realmente. Abraço, meu amigo querido!